Neste capítulo interessante, vemos Abraão livrando Ló. Observe o elevado caráter de Abraão. Número 1, Abraão tinha um caráter magnânimo. Em nenhum momento teve disposição vingativa ou manifestação de que havia sido prejudicado. Número 2, Abraão demonstrou compaixão fraternal. Ao se preocupar com seu sobrinho, Abraão manifestou piedade e também simpatia. Número 3, Abraão demonstrou benevolência ativa. Ele foi rápido, decisivo, enérgico e esteve disposto a correr considerável risco de segurança pessoal em favor de seu sobrinho. Agora, observemos como a ação de Abraão nos lembra a ação de Cristo em nosso favor. Número 1, o Senhor Jesus Cristo, assim como Abraão, é o nosso parente disposto a nos libertar. 2, o Senhor Jesus, assim como Abraão, enfrentou as forças do mal, do inimigo. Número 3, o que motivou Jesus a ação, assim como Abraão, foi seu amor por todos nós. Número 4, Jesus Cristo tomou prontamente a decisão de nos libertar, assim como Abraão agiu com prontidão em relação a Ló. Número 5, como aconteceu com Abraão, a guerra de Cristo foi realizada com um grande custo de trabalho e sofrimento para si mesmo. Número 6, assim como Abraão agiu em obediência a Deus, Jesus Cristo nos resgatou em perfeita obediência à vontade do seu Pai. Número 7, o sucesso com o qual o patriarca foi recompensado foi emblemático da maior vitória de Cristo na Cruz do Calvário. Rico na fé, nobre em generosidade, inabalável na obediência e humilde na simplicidade de sua vida peregrina. Abraão era também sábio em diplomacia e corajoso e hábil na guerra. Sejamos piedosos como Abraão, sejamos corajosos como Abraão, cuidemos de nossa família como Abraão, sejamos resgatadores como Abraão. Bençãos de Deus para você no dia de hoje.